O excesso de vendedores ambulantes nas cidades da nossa macro-região incomoda comerciantes e entidades. A venda ilegal traz prejuízos aos municípios e em alguns lugares a fiscalização é ruim. Durante a semana, equipes do Jornal da Clube conseguiram flagrar o descaso dos fiscais diante do problema. Se a crise financeira atingiu o país, tem muita gente arrumando um jeito de ganhar dinheiro. Como o mercado de trabalho já não absorve como antes, é cada vez maior o número de pessoas trabalhando por conta. E com isso, muita gente foi para as ruas vender produtos mais baratos. Acontece que a prática considerada ilegal tem tirado o sossego de muita gente. Em Franco, os ambulantes tomam conta do centro da cidade. Tem de tudo. Frutas, ervas, meias, colchas, cobertores e até panelas. Transitar pela Praça Barão fica difícil. São vendedores que levam o dinheiro da cidade sem pagar imposto. Enquanto isso, o comerciante legal precisa pagar o aluguel, altas taxas, além das despesas com funcionários. Para o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, é mais que necessário uma ação urgente da Prefeitura para coibir a prática na cidade. São tudo materiais que não tem documentação nenhuma, você não tem origem daquilo ali, você não tem origem das alimentações que eles estão vendendo. E dificulta, porque nós temos o lojista nosso aí, nosso associado, fica preocupado, porque a gente paga um aluguel, a gente paga os impostos. Em São Carlos é fácil encontrar carriolas com frutas. As goiabas são vendidas livremente na Praça do Mercado Municipal. No município, existem leis para regularizar esse tipo de comércio. Para isso, o ambulante precisa se cadastrar na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. A Associação Comercial de São Carlos quer a regularização da classe e o controle dos produtos comercializados. Mas alerta, tem que ter fiscalização e cuidados com o comércio de alimentos. Tem que haver uma fiscalização rígida por parte da Secretaria, para que realmente esses produtos sejam colocados no mercado com toda a qualidade, higiene que realmente o consumidor merece. Em Araraquara também existe a regulamentação para os vendedores ambulantes. Para conseguir o alvará de funcionamento, é preciso que o ponto de venda esteja entre os locais pré-determinados pelo município. Assim, como em São Carlos, a grande preocupação fica por conta da venda de alimentos. A Vigilância Sanitária realiza a fiscalização do que é vendido, mas o órgão só funciona durante o dia e muitos vendedores atuam à noite. A Vigilância vai, verifica a residência, verifica como ele guarda esse produto, como ele manipula. Só não atua quando é alimento in natura, quando são frutas. Aí a Vigilância não interfere. E na maior cidade da macro-região, o problema é ainda mais preocupante. A Associação Comercial e Industrial de Ribeiro Preto recebe todos os dias várias reclamações de comerciantes sobre o assunto. Agora, existe a preocupação de que volte a ser grande a circulação de vendedores ambulantes nessa área. Isso porque muitos ambulantes que estavam no Centro Popular de Compras decidiram retornar para o quadrilátero central devido ao fraco movimento de clientes. E hoje, no calçadão, eles fazem a maior farra. Este vídeo, enviado por um telespectador do Jornal da Clube, mostra uma, duas, três barracas de milho. São vários carrinhos com água, açaí, carriolas com frutas e legumes. E tudo isso acontece debaixo do nariz da fiscalização geral. Os fiscais permanecem dentro do carro, aparentemente despreocupados com o que acontece em volta. Após a denúncia, fomos ao centro e encontramos mais comércio ilegal funcionando com facilidade. Vai passar bem perto da viatura e nada a fiscalização. Passou tranquilamente. Olha aí. Não teve material apreendido. Sem mostrar o rosto, esta vendedora ambulante diz que não existe fiscalização no centro. Quando eles estão perto do chefe, eles mostram o serviço. Chamam a guarda municipal, foi na pampa, pega as coisas da gente, mas fora disso. E aqui o pessoal trabalha tranquilo? Na bairro. Ambulante aqui? Na bairro. Este outro morador, que também preferiu não se identificar, diz que os fiscais estão fazendo o corpo mole, depois que a prefeitura bloqueou o benefício que era repassado a 6.500 servidores municipais. Dá a entender que esses fiscais, esses funcionários, em represária a esse não aumento, estão fazendo algum processo de boicote em represária a esse não aumento. A fiscalização geral informa que tem conhecimento da venda ilegal no centro e que realiza operações. Nesta sala, estão várias caixas com produtos apreendidos. Guarda-chuvas, cerveja, óculos, acessórios para celular e outros objetos. Se o infrator não pagar a multa, o material segue para a doação. A fiscalização ainda enfrenta a reincidência na maioria dos casos e a chegada de vendedores de outras cidades e até a violência dos ambulantes. Inclusive, eles são agressivos. Nós temos vários registros de ocorrência de fiscais nossos agredidos por esses ambulantes. Por isso, nós necessitamos, em muitos casos, do apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Estamos programando um mutirão com a Polícia Militar e Guarda Municipal para ter uma atuação mais intensa ainda e de um volume maior de apreensão. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Franca informou que a Secretaria de Planejamento Urbano realiza, através da divisão de obras e posturas, fiscalização periódica em relação aos ambulantes irregulares. E que, diante do crescimento das demandas, reforçará, dentro das possibilidades, as ações para diminuir essas práticas. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região. Formando opinião, em Ribeirão Preto está o presidente da Associação Comercial e Industrial, Antônio Carlos Maçoneto. Em São Carlos, o especialista em Direito do Consumidor, Jôner Nery. Em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone. E em Franca, o diretor da Associação Comercial, Tarciso Botô. Confeto, o ambulante do centro é preocupação ou falta da presença do município? Roberto, as duas coisas. Mas, na verdade, menos em Araraquara e São Carlos, pela população, mais em Franca e acentuadamente muito mais em Ribeirão Preto, nós verificamos, através da ciência, do urbanismo, que quanto mais a demografia se acentua, quanto mais uma cidade ultrapassa 400, 500 mil habitantes, mais o seu centro vai virando bairro e os bairros vão virando centro. Então, ocorre que nós temos, então, a concentração desse comércio ambulante, esse comércio de camelôs, exatamente no centro, porque o consumidor passou a frequentar o centro, é um consumidor com menor poder aquisitivo do que o consumidor de bairros mais sofisticados. Os bairros que vão desenvolvendo atividades empresariais, que ofertam mercadorias e serviços, com nível de... que exigem poder aquisitivo maior, são exatamente aqueles bairros que vão adequando a sua oferta de comércio de produtos da atividade mercantil ao poder aquisitivo. Então, nós entramos, na verdade, com o efeito, tentando cortar efeito para atingir a causa. É preciso partir de uma área muito mais importante. O centro tem que começar, Franca, menos que Ribeirão, mas mais que Araraquara e São Carlos, começar a desenvolver atividades urbanísticas para impedir a deterioração do centro. Em Ribeirão Preto, ela é visível, está clara a decadência do centro. E é preciso, antes de mais nada, lembrar que o Mário Cantano, o grande poeta, dizia Tudo é sempre outra coisa, de maneira bem nítida. Então, tudo é sempre outra coisa. Nós temos dois tipos de consumidor. O consumidor que vai ao estabelecimento, comprar, e temos aquele que efetivamente busca, que é buscado pelo empresário. É o comércio estabelecido que atrai o consumidor. E o comércio ambulante, e ambulare, em latim, quer dizer andar. O comércio fixo, precisa-se dizer, mesmo aquelas bancas fixas, isso não é ambulante. Ambulante é o que anda, é preciso definir mais, em primeiro lugar, essas coisas para não ter confusão maior. Como dizia Jorge Orwell, falar a verdade, em época de grandes mentiras, é sempre um ato revolucionário. Que nós estamos com toda a pretensão de ter ideias para tentar mudar o centro e impedir municípios que estão caminhando para ter o mesmo problema que Ribeirão já tem e que outros municípios já tiveram e tentam cortar o mal. Em Ribeirão Preto está o presidente da ACI, Antônio Carlos Maçoneto. Maçoneto, o que a ACI pretende fazer para mudar um pouco ou mudar completamente essa cara do centro? Como se dirigir à prefeitura? Como pedir para que também o direito dos comerciantes seja mantido lá no centro de Ribeirão? Boa tarde a você. Boa tarde a você, professor Roberto, Goffê e os demais telespectadores. Bom, a ACI já vem fazendo isso há bastante tempo. Desde a construção do centro popular de compras lá da Baixada, depois nós ajudamos a reforma de um prédio na General Osório, onde todos os camelôs para lá foram deslocados, dando apoio até para que fosse aberto a microempresas, todo esse trabalho a gente vem fazendo há bastante tempo. E a partir do instante que esses camelôs foram para essa área, foi assinado um TAC entre prefeitura, associação comercial, 5VARP, Ministério Público, onde esse TAC, a partir da instalação disso, da inauguração desse centro de compras, houvesse tolerância zero para todos os camelôs que aparecessem no quadrilato central. E isso funcionou bem no começo, depois em função da própria queda da economia no Brasil, houve uma diminuição significativa das vendas e aí começaram a deslocar de novo para o calçadão, para José Bonifácio e a gente tem notícias que fica ainda uma loja lá na General Osório e o filho ou o pai sai também para fazer um outro ponto no calçadão ou na José Bonifácio. Isso para nós realmente é um desrespeito por duas razões. Primeiro que a gente não sabe a origem desses materiais, desses objetos. Segundo, atrapalha significativamente o comércio da região, onde todo mundo paga o seu imposto, tem seu direito. Terceiro, nós temos problema na circulação de pessoas. Você vai na José Bonifácio, por exemplo, você não consegue andar na calçada, você tem que andar pela rua. E também existe, professor, as ameaças que ocorrem de acordo com o que já foi dito na matéria. Muito bem, que tipo de ameaça realmente a gente acaba vendo e tem outras implicações? Daqui a pouco eu volto a falar com o senhor a respeito dessas outras implicações. Eu vou agora até São Carlos conversar com o especialista em direito do consumidor, Jôner Nery. O consumidor, ele compra o produto que não sabe de onde vem, ele vai lá e não pode trocar se der problema. Afinal de contas, qual é a atitude que deve ser tomada desse consumidor em relação a esse comércio que é clandestino e a gente não sabe de onde chegam os produtos que são comercializados? Boa tarde. Boa tarde. Então, esse é um grave problema, é o maior problema do consumidor que compra, faz as suas compras, por exemplo, do ambulante, que ele está vendendo produto ilegal, ele não está autorizado pela prefeitura. Ele acaba ficando de mãos atadas, até mesmo no momento de efetuar alguma reclamação. Ele não sabe a procedência, não sabe de onde veio e muito menos ele terá nota fiscal. O que o consumidor, ele pode fazer? Ele pode se valer do órgão de proteção e defesa do consumidor, no caso de São Carlos, seria o Procon. Se for um produto alimentício, também da Vigilância Sanitária, da própria Secretaria de Habitação, que é responsável por autorizar esse ambulante a estar efetuando as vendas no produto. Mas o conselho que nós, que eu sempre dou para o consumidor, é para que ele não compre, evite comprar produtos que não tenham procedência, que ele não sabe de onde está vindo ou para onde está indo. Ou seja, aquele ambulante, ele não conhece, ele desconhece. Não é normal aquele ambulante na cidade. E qual que seria a saída, então? É conscientizar quem? Conscientizar o poder público que precisa agir ou o consumidor que vai lá? Os dois. Tendo em vista essa crise social que nós vivemos, a cada dia que se passa em São Carlos, existem ambulantes a cada esquina. Nós verificamos, eu verifiquei ainda, que deixou de ficarem somente no centro da cidade. Os bairros estão sendo tomados também por vendedores ambulantes. Então, o consumidor, ele tem que ter a consciência de não efetuar essas compras. E a Secretaria de Habitação, a Prefeitura, no caso, até mesmo a Vigilância Sanitária, eles devem aumentar essa fiscalização no comércio ambulante. Para isso, o que se deve fazer? Tem que se incentivar o servidor público municipal e até mesmo a questão de trabalho noturno. Nós verificamos que existem muitas vendas irregulares à noite. E à noite, esses fiscais, eles precisam trabalhar. Mas para que eles trabalhem, precisa que seja efetuado pagamento de hora extra. Ou seja, precisa também do apoio da Prefeitura. Neste caso, a prevenção é o melhor remédio para se coibir o comércio ilegal na cidade. Eu vou agora até Araraquara conversar com o presidente da ACI, José Janone. José, em Araraquara, qual é a preocupação que existe quanto a esse comércio paralelo ao comércio oficial? Porque tem gente que perde efetivamente muita coisa, o consumidor e aquele que paga imposto. Boa tarde. Aqui em Araraquara, a preocupação também é igual ao que já foi relatado anteriormente. Nossa principal preocupação é com a geração de empregos regulares, empregos formais, manutenção do comércio, dos estabelecimentos comerciais que pagam seus impostos e geram seus trabalhos, seus empregos e riqueza para o município. E também, nossa preocupação é com os consumidores, que acabam adquirindo produtos em camelôs, em vendedores não regulares. E esses produtos podem causar sérios problemas para a segurança da família e, em caso de algum tipo de alimento ou alguma coisa que envolva saúde, como óculos de sol, pode queimar a vista também. Então, nossa preocupação é dos dois lados, com os consumidores e também com os empresários. Agora, seria possível uma campanha maior de esclarecimento para o consumidor ou a coisa está muito complicada para isso também? Sim, é possível. Inclusive, parabenizo aí a TV Clube, o Sistema Band, por essa matéria. Porque, por exemplo, eu acho que falta muita informação para os consumidores. Por exemplo, aqui em Araraquara existem leis muito bem escritas, no qual o sistema de comércio ambulante, ele é exclusivo para produtos alimentícios do gênero de carrinho de lanche e alguns outros, pipocas, pequenos gêneros alimentícios e também flores. Qualquer outro tipo de comercialização de bens e valores, óculos de sol, CD, cinto, móveis, tudo isso é ilegal. E, às vezes, o consumidor não sabe. Porque ver uma pessoa fazendo comércio em alguma praça, alguma esquina, ele nem sempre sabe que não está acontecendo fiscalização. E, às vezes, ele acaba comprando achando que o vendedor está legal, está regular, quando, na verdade, não. Então, aqui em Araraquara é muito fácil resolver esse assunto com a informação como vocês estão prestando. Eu vou à Franca agora. Eu quero conversar com o diretor da CIF, Tarciso Botô. Tarciso, Franca, que tamanho tem o comércio clandestino paralelo em relação à nossa região? Boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. A proporção é grande. Nós não temos, assim, um dado específico do tamanho desse mercado. Eu estou ouvindo os colegas falarem aí e relatarem o que acontece nas outras cidades. A colocação do golfeito com respeito à cidade, que quanto maior a população, maior esse tipo de problema. E Franca não é diferente. Então, é um mercado considerável. É um mercado que está incomodando a economia estabelecida, que são os lojistas. Nós, da Associação Comercial, temos feito um trabalho forte para buscar a saída disso aí. Especificamente, eu, como diretor comercial, sou muito procurado pelos lojistas com esse tipo de reclamação. Eu acho importante essas abordagens que estão sendo feitas hoje, essa matéria, na busca das soluções. É importante conscientizar a população? Sim, é importante conscientizar a população. E esse é um momento que nós estamos fazendo agora, na busca desse trabalho. É importante o envolvimento do Poder Público Municipal, da fiscalização. É muito importante. Tem que ter um empenho maior. O lojista, o empresário, é importante a participação dele. Ele tem que estar junto nisso, participar, procurar a Associação Comercial. Nesse sentido, a Associação Comercial fez um trabalho buscando a saída para isso. Que foi um grupo que foi criado em Franca, que é o G6. A Associação Comercial está encabeçando esse grupo. E nós fizemos um projeto, foi desenvolvido um projeto em parceria com a escola aqui de Franca, de revitalização do centro. Porque esse problema dos ambulantes, apesar de estarem enfrentando, os bairros estarem enfrentando, mas ele acomete mais o centro da cidade como outras cidades. E nesse projeto contempla a revitalização do centro. Esse projeto contempla a revitalização do centro. Então, é uma situação que acomete a cidade, é uma situação que incomoda, é uma situação de perda, é uma situação que tem que ser regularizada. E o muito importante nesse momento é o que eu estou dizendo. Qual é a solução? Então, a Associação Comercial está empenhada nisso, está junto nessa causa. Montamos um projeto, a nossa ideia é levar o projeto adiante. O projeto está pronto, é um projeto que contempla revitalizar. Em parceria com o Sebrae também, fala-se na economia criativa. E isso é muito importante, é desenvolver isso aí. Então, nós estamos prontos para, não é combater, mas é organizar isso de uma forma melhor, para levar a economia, o comércio, favorável a todo mundo. Muito obrigado. Ô, Filtor, uma coisa que eu acho que preocupa, o comerciante paga imposto ou impostos. E esses impostos, com a presença dos ambulantes, esses impostos, esses pagamentos, são desrespeitados? Vou até colocar uma coisinha a mais para você. Nós também pagamos impostos nos produtos que nós consumimos. Nós também, consumidores, estamos sendo desrespeitados? Mais ainda. Mais ainda? Mais ainda. A verdade, Alberto, é que nós estamos sempre nos defendendo dos nossos sentimentos. Nós temos um caso típico de duas penas. A pena, dó, comiseração que a gente tem quando pensa em atingir o camelô, o ambulante que está vendendo lá a sua pipoca, o seu perfume, o que ele quiser. Nós achamos que é um desempregado que pega mal. Bom, mas nós temos que pensar na outra pena, não pena, dó, comiseração, pena, punição. Porque por trás, você pode estar diante de uma vitrina ou de uma cortina. Uma vitrina que mostra um produto e uma cortina que esconde o ilícito. O ilícito civil, é claro. Os comerciantes, os empresários estabelecidos, eles pagam tributos, eles pagam aluguel, eles têm a sua despesa. Agora, o ilícito penal, nós temos que verificar, porque ele fica, é como os gregos falam, cripta. Cripta quer dizer escondido. E nós precisamos começar a verificar o crime cortando a possibilidade de ele acontecer. Quer dizer, a gênesis do crime. Isso entra também num aspecto importante de trabalho da segurança preventiva. Tão importante quanto a medicina preventiva. Nós temos que analisar, então, como são dois penas. O latim mostra bem, pena, P-E-N-N-A, é dó, comiseração. Não se faz justiça verdadeira sem uma dose de pena. Mas nós temos que ver se nós, o sentimento que nós estamos tendo, se não é um sentimento que acoberta alguma coisa pior e que precisa ser devidamente combatida. É a poena, P-O-E-N-A, quer dizer, pena, no sentido de punição. Porque a falta de punição mostra que o crime é continuado e que estimula a criminalidade. Essa é porque é grande a criminalidade e a incidência dela acaba se multiplicando, colocando o crime numa dízima periódica. Deixa eu voltar, Ribeirão Preto, para conversar com o presidente da ACI, Antônio Carlos Maçoneto. Maçoneto, eu vou aproveitar o que o Gofito estava colocando, a respeito da necessidade de saber, afinal de contas, de onde vêm esses produtos que são expostos no calçadão, nos bairros de Ribeirão Preto, e até dos produtos que a gente compra para se alimentar ali na hora, enfim. A ACI, tu vai conversar com quem a esse respeito? Já conversou com quem? Conversou com o Ministério Público, procurou auxílio na legalidade para combater esse problema? Bom, no final do ano passado, como não havia resposta da fiscalização, insistentemente nós reclamávamos dos camelôs dentro da área do cadrilátero, nós acionamos o Ministério Público, sim, porque o TAC nada mais é que era um termo de ajustamento de conduta. E isso eu definia que seria de tolerância zero. Então, esse acionamento ao Ministério Público veio de encontro à necessidade dessas pessoas ali instaladas. No começo desse ano, começou bem, ou seja, foi aplicado realmente a tolerância zero. Mas, na medida do possível, na medida como o tempo vai passando, novos camelôs estão voltando para cá. E tem muita gente que vem de fora. Então, se instala ali naqueles hotéis da Baixada, aí no dia seguinte vai ver, dá uma olhada, se não tem fiscal, ele vai e instala sua barraquinha. E isso traz um problema sério, né? Porque, às vezes, como me falaram um dia, eu comprei um pendrive num camelô desse, cheguei em casa, não funcionou, porque só estava a capa. Então, esse é o risco que o consumidor corre. De comprar um CD, chega em casa, não toca. De você comprar uma roupa que chega em casa, a primeira lavada desmancha. É uma consequência do pagamento barato. E isso faz com que as pessoas tenham condição de fazer isso, porque não pagam imposto, não gera imposto, não gera emprego. Isso tudo traz um problema. E nós estamos reunindo novamente com o Ministério Público para exigir a tolerância zero. Deixa eu voltar a ação. Carlos, especialista em direito do consumidor. Vamos saber agora, afinal de contas, por que o consumidor continua preferindo fazer de conta que não houve todos os apelos que são falados, colocados, e prefere continuar jogando, em muitos casos, o dinheiro fora. O consumidor, ele acaba se preocupando mais com o preço do que com a qualidade do produto, infelizmente. Mas isso se deve por conta até mesmo da crise, da crise comercial que o país vive, que a cidade vive. Então, de certa forma, ele acaba optando pelo produto mais barato e deixa de levar em conta aquele produto com qualidade e durável. E o que isso faz com que ele procure efetuar as compras nos camelôs e nos vendedores ambulantes. Ou seja, por isso que é importante essa fiscalização por parte do poder público. Inclusive, de informar na entrada da cidade de São Carlos, por exemplo, a proibição do comércio ambulante sem autorização da prefeitura. O que isso, infelizmente, até o momento, nós não temos. Então, o consumidor, ele tem que sim se atentar. Porque a partir do momento que ele compra um produto que não tem uma qualidade, que não tem uma garantia, ele não tem uma nota fiscal, muitas vezes o produto é até mesmo pirateado. Se for um produto alimentício, isso pode provocar um sério risco de saúde para ele. Então, o consumidor, ele deve sim levar em conta não só o preço, mas a qualidade do produto. Com isso, pode ter certeza que ele vai acabar tendo muito menos dor de cabeça logo depois ou no futuro. E terá onde reclamar, porque ele vai ter comprado um produto com nota fiscal, com garantia e com procedência e qualidade. Deixa eu ir a Araquara agora a conversar com o presidente da ACI, José Janone. Seria possível vocês das ACIs da região conversarem entre si para barrar o comércio legal, a presença do ambulante que vai de cidade para cidade, cidade para cidade, em busca daquilo que ele quer? Sim, é possível. As associações comerciais, em quase sua totalidade, elas são organizadas através da federação, a FACESP. Mas, obviamente, aqui o estado é muito grande e as cidades aqui da região podem sim, os presidentes, as diretorias das associações comerciais podem estar se falando, trocando mensagem. Hoje tem tecnologia aí para a gente se comunicar com mais facilidade e buscar medidas conjuntas, até troca de experiências, no sentido de minimizar esses prejuízos que são feitos por muitas vezes por camelôs profissionais, verdadeiras quadrilhas aí que realmente não passam por problemas sociais. Perfeitamente. Vamos agora até a cidade de Franca, diretor da ACIF, Tarciso Boto. Para a gente entender, Franca tem uma indústria calçadista que tem lá os seus problemas para fazer a comercialização. E também na cidade a gente encontra em muitos pontos calçados que são vendidos pelos ambulantes que não são calçados de boa qualidade. Este fato pode ser evitado de que maneira o consumidor tem que ficar atento? Havíamos falado anteriormente o seguinte, a conscientização da população. Você acaba de perguntar para o nosso colega aí. É importante conscientizar a população que ele deve comprar um produto de origem num estabelecimento de origem. Isso é muito importante. O trabalho da Associação Comercial de conscientização do próprio lojista de levar essa informação, de falar com o consumidor, de fazer campanhas, também é muito importante. Agora, cabe ao Poder Municipal, à Prefeitura, fazer a fiscalização. Estamos falando aí de ações mais rigorosas e, nesse sentido, precisa ser respaldado por quem tem esse poder. E para fiscalizar, somente a Prefeitura tem essa condição, tem esse poder, tem essa qualidade para fazer essas autuações, para fazer esse trabalho e evitar esse tipo de situação. Acontece, sim, em Franca, as fábricas de sapato produzem produtos de qualidade, mas os ambulantes vendem produtos sem origem, produtos sem qualidade, produtos sem nota fiscal, produtos sem garantia do consumidor. O PROCON está aí para autuar. Nós que somos lojistas estabelecidos, somos fiscalizados pelo PROCON regularmente. É um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho defendido. Enfim, em resumo, a Prefeitura precisa agir, a Prefeitura precisa fiscalizar e a Prefeitura precisa sentar para conversar com as entidades. A Associação Comercial de Franca é uma que está aberta a essa conversa para buscar melhores soluções. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o presidente da Associação Comercial e Industrial, Antônio Carlos Maçoneto. Em São Carlos, o especialista em Direito do Consumidor, Jôner Nery. Em Araraquara, o presidente da Associação Comercial e Industrial, José Janone. E em Franca, o diretor da Associação Comercial, Tarciso Boto. O Fetor, nós tivemos aí uma tentativa de saída para o problema do ambulante em Ribeirão Preto. O problema passou ali com a ajuda da ASEI, foi ao Ministério Público e a Prefeitura tomou parte. A Prefeitura tomou parte de maneira populista. Esse problema não foi resolvido e continua dando dor de cabeça até hoje. Populismo é isso que dá. Exatamente. Camelódromo é o populismo no mercado. Dromon é uma palavra grega que quer dizer passarela. Hipódromo, camelódromo, sambódromo, passarela do samba, avenida do samba, avenida dos cavalos, avenida dos camelôs. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que lembrar da música de 1959, da Dolores Duran. Camelô, este dono da calçada, que na conversa bem bolada, vende a quem não quer cobrar. Vende a quem não quer comprar. Esse camelô está redivivo nos dias de hoje. Ele não desapareceu, ele mudou de lugar. Porque ele, ao mesmo tempo que ele é camelô, ele passa a ser ambulante. Ele se desloca para onde vai o consumidor. Ele procura o consumidor. Estava o comércio, que nós estávamos deixando claro há uns tempos atrás. Em crise como essa, o poder se agrava, porque nós temos três vértices do triângulo da efetivação da compra e venda. Primeiro, preço. Segundo, qualidade. E terceiro, atendimento. Em época de crise, o que passa a ser mais importante é o preço, que é precioso. E o camelô, em termos de mercadoria, ele verifica claramente que a mercadoria em bairros mais refinados chega sempre menos cara do que na periferia. Agora, o serviço, manicure, é mais barato na periferia. Então, conforme o comportamento da cidade, nós temos que ter a ação da fiscalização e a ação, inclusive, do próprio cidadão. Uma cidade é um projeto urbanístico cuja execução nunca termina, Roberto. E nunca começou também. Não é bem feita, não. Faz tempo. Faz tempo. Golfeita, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado pela sua participação, Roberto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.